Noylan, ei Noylan, rápido, Noylan, rápido, emergência, emergência Noilinha aqui fora, mano Ai meu Deus, toda hora isso que é, toda hora Oi, Guiira Toda hora o que, Noylan? Ah não, pensei que era o Fidelis de novo O Fidelis? Por que o Fidelis tá fazendo alguma coisa? Ele tá fazendo alguma coisa que no mundo toda hora aparece aqui na minha casa me chamando Ah é, o Fidelis, né? Ô, Noylan, deixa eu te falar um negócio, mano Ai, mandei o coração sem querer Mano, tem uma super emergência da Kirin Space Ih, você tá mandando um coraçãozinho Ah, eu tô mandando um coração sem querer, mano Ih, ele tá mandando um coraçãozinho E agora, e agora, ó É, não assustou faz nada, mas pode falar Ah, não assustou, mas o que eu vou te falar agora vai te assustar Por que que vai me assustar? Nada me assusta, Guiira, a não ser que seja um aranha Ah, tá bom, nem a boneca malvada do Pop Playtime A boneca do, como é que é? A boneca malvada do Pop Playtime Eu não sei quem é essa, mas aposta que ela não é malvada Ah, não, tudo bem, ela é só uma boneca maldiçoada que foi encontrada numa fábrica abandonada Uhul, gostei da história, Kirin, de onde você tá inventando essas coisas? Eu não tô inventando, Noylan, é aquele jogo do Hugwug, sabe? Hugwug, Hugwug... É, eu já vi, tem um pessoal comentando sobre isso aí, mas eu não sei o que que é também não Hugwug é um monstro, brinquedo gigante, que ele te abraça até quebrar os seus ossos Nossa, que legal! Sim, ele é quase tão feio quanto você, só que não chega tanto, né? Pufa ainda... Pera, como é que é? Tô brincando! Noylan, é o seguinte, mano, eu preciso que você vá até a loja Premium, porque eu acho que a boneca do Pop Playtime chegou lá, vem daqui no PKXD Ah, e você quer que eu vá lá ver? Sim, porque acontece com uma coisa, ela é amaldiçoada, como eu disse pra você Se ela veio no PKXD e a sua maldição se espalhou, pode ser que ela traga outros monstros da fábrica do Pop Playtime Como o próprio Hugwug ou a Kissimisse Problema é de quem ficar, porque eu vou embora Não, 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 pera, 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 não é assim você, vem daqui em Space O admin tá confiando na gente pra proteger o PKXD Ah, mas... Noylan, Noylan, tá valendo o seu salário de um milhão de hambúrgueres E se eu não for? Se eu não for, eu vou ter que descontar meio hambúrguer Ah, não, você não faria isso Não, eu faria, se você não for, eu faria Então eu vou, então Então vai lá, Noylan, rápido, ela pode estar na loja Premium Eu vou pegar ela pelos cabelos que ela tá fazendo eu perder hambúrguer, pera aí, pera aí Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Meu Deus, galera, o Noylan já foi Mas na verdade não tem nenhuma pop do Pop Playtime lá Porque a pop vai ser eu mesmo Euzinho que tô aqui Que já tô preparadinho de pop E tem eu que chegar lá pra trollar o Noylan Virando todos os personagens do Pop Playtime, galera Vamos zoar muito o Noylan agora Só que eu preciso vir aqui na minha casa e tirar aquele Space Por quê? Porque ele precisa pensar que eu me desconectei depois Porque provavelmente ele vai tentar falar comigo depois que der a louca Nas coisas Mas eu não vou estar por aqui Então é isso aí, ó Já coloquei aqui a outra casa E vamos lá para o A loja Premium Que ele já deve ter entrado na loja Premium Eu vou entrar lá agora E eu não vou falar nada E ser apenas assustadora Como é a boneca Certo? Oh, não, ele não tá aqui na loja Premium ainda Ótimo Ah, não, ele tá sim Ele tá ali Então eu vou chegar andando, ó Eita, o que ele tá fazendo aqui, mano? Tô multado, galera Ele não tá me escutando Certo? Vou entrar muito bravo Certo? Tá vivo Ué, será que ele não tá vivendo? Bro, sai daqui Volta aqui agora Vem cá Vem aqui Sua boneca Galera, não é maluco Olha, você tá fazendo Quase fez eu perder meu hambúrguer Vai embora daqui Só fazendo cara de bravo Nossa Eu não sou de falar palavrão Mas eu vou ter que falar dessa vez Sai daqui, sua chata Isso é palavrão, ué? Toma Olha Vou assustar ele, vou assustar ele Tua, chatona Ai, meu Deus Ele tá começando a ficar com medo, galera Ele tá começando a ficar com medo Ele não tem armadura Ele se escondeu Ele tá tentando se esconder Ele se irá pra fora Boa, beleza Vamos se transformar em outro personagem aqui Vou virar o... A Kissy Missy E por último eu viro o Huggy Wuggy Então, vamos nessa Vamos virar a Kissy Missy Agora sim Vamos nessa Kissy Kissy Missy Kissy Missy Será que ele foi pra onde, galera? Vamos ver aqui Vamos olhar, vamos olhar, vamos olhar Vamos olhar aqui O Noylan O Noylan Tá no mundo Tá no mundo Então ele tá em algum lugar aqui no mundo Ele se transformou em vampiro? Será que ele fez isso? Ah, ele tá aqui Kissy Missy Oi, garotinho Peraí, não me atrapalha agora não Que eu tô procurando uma feiosa Ah, uma feiosa? Como ela é? Ela é feiosa Feiosa como? Parecida com você Mas ela é uma boneca E falaram que ela é maldiçoada Eu também sou uma boneca Que legal Então você vai poder me ajudar a achá-la Vai Eu sou a Kissy Missy Ah, já entendi Mas eu quero encontrar uma tal de pop Eu sou a mãe da pop Você é a mãe dela? Kissy Missy Me dá uma beijoca Me dá uma beijoca Desculpa Não, eu não vou fazer isso Mas, ó, desculpa te falar Mas sua filha é feia E chata Mas ela me disse que tinha um idiota na loja Premium hoje mais cedo Quem é que é o idiota? Um garotinho que tava usando azul É o Kira Ele tava Ele me avisou que ela tava lá E eu fui lá O quê? Era você mesmo? Vem aqui que eu vou te pegar É o Kira Vem aqui que eu te pego Vem aqui que eu te pego Sai daqui garoto Para de falar cobrinha Eu vou te dar tantas beijocas Que você não vai aguentar mais De tanto beijo Mano, é beijoca Tá doida Kissy Missy Kissy Missy Se você não ficar ligeiro Eu já sei Eu vou ligar para o meu marido O Rogue Rogue vai te pegar Meu Deus do céu Que doideira, galera Vou virar agora O Super Rogue Rogue E vou sair daqui agora Virando Rogue Rogue Vamos nessa Deixa eu tomar uma poção Ah, já sei Vou tomar uma poção Poção gigante Poção gigante Poção gigante Ok Rogue 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 Onde é que tá ele, mano? Onde é que tá ele? Ele sumiu Será que ele tá aqui pra trás? Ele deve tá aqui pra trás Ele deve tá por aqui escondido Rogue Rogue Aqui está você, garoto Você mexeu com a minha filha E com a minha esposa Ela que mexeu comigo, moço Eu não fiz nada Eu sou de família Eu tenho família Explica a minha situação situação. O que você foi fazer na loja hoje mais cedo? O Kira mandou eu ir lá, porque ele falou que tinha uma boneca muito feiosa lá. Kira, Hansi... Ei, peraí, Kira não é aquele cara que é amigo daquele cara que gosta de azul? É, ele é amigo do Fidelis, que é meu amigo e eu que sou o cara que gosta de azul. Ah, então você é o meu arqui-inimigo. Não, rapaz, não sou não. É sim, porque só eu posso gostar tanto de azul assim, você não tá vendo que eu sou totalmente azul? Não, mas vamos nós dois gostar de azul. Eu acho que tá na hora de acabar com esse papinho. É hora de só um azul aqui, eu vou pular na sua cabeça. Vem cá, eu vou te dar um abraço. Eu vou te dar o meu super abraço. Ogui, ogui. Tá bom, eu paro de gostar de azul, eu paro. Você para? Nunca mais vai gostar de azul? Paro, prometo. Então pode colocar uma roupa toda rosa. Ai, meu Deus, tá bom. Quero ver que essa vai ser a prova real. Não, o rosa já é da Júlia, já. Não, mas ninguém que tenha a cor preferida azul ficaria totalmente rosa. Então eu só vou saber se você não tá mentindo se você colocar roupa totalmente rosa. Mas não tem shorts rosas, só tem saia, amor. Tudo bem, não tem problema. Ah, não, tem sim, achei. Pronto. Olha lá. Tertinho, ok. Agora sim. Aí, beleza. E aqui a foto. Ó, prontinho. Não! Não! Tá na minha, Uni, já. Ogui, ogui. Que ira, seu feioso. O que? Ó, você vai apagar isso aí. Você vai apagar. Não vai apagar, não vai apagar. Eu nunca pago, eu nunca pago. Eu vou apagar, meu advogado. Eu vou apagar, meu advogado. Que advogado, Maricel? O advogado é um cientista maluco e ele é meu amigo. Exatamente. E ele vai processar você. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Não se esquece de se inscrever no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade do canal do Quirinha. Transcrição e Legendas por Quirinha